Como é o seu nome? Como é o seu nome? Que série que você está? Responde, responde Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos Tem namorada? Tem namorada? Ainda Ele é ótimo O que você gosta de fazer? Dormir E o que mais? Dormir Você não entra com o poder? Entra, gosto muito O que você mais gosta? Eu? Só de você, Goísca? Acabou Tchau